Eu não vou falar muito aqui porque eu tenho que dar uma entrevista coletiva agora, mas eu queria só agradecer mais esse gesto de solidariedade, esse gesto de companheirismo e dizer para vocês que eu via o mundo para viver a minha diversidade. Eu nunca na minha vida tive nada fácil. Foi tudo muito difícil e eu agora que pensava que aos 70 anos de idade poderia me aposentar e apenas secar de eleitoral, eu acho que só existe uma intenção desse comportamento da justiça, desse comportamento que foi colocado hoje pelo Ministério Público, que é muito grave porque eu já fui prestar vários depoimentos da Política Federal, do Ministério Público, por isso que você não sabe, no dia 5 de janeiro eu estava de férias. Eu suspendi as férias para ir a Brasília prestar um depoimento a convite da Política Federal. Portanto, se o juiz Moro ou o Ministério Público quisessem me ouvir, era só ter mandado um ofício que eu ia sempre fui prestar esclarecimento porque não devo e não temo. Lamentavelmente, eu acho que nós estamos vivendo um processo em que a pirotecnia vale mais do que qualquer coisa. O que vale mais é o show midiático do que a apuração séria, responsável, que deve ser feita pela justiça, pela política, pelo Ministério Público, instituições que eu não só valorizo, como valorizei muito quando era presidente da República, porque nunca se investiu tanto nessas coisas como eu de investir nas instituições. De qualquer forma, nada disso diminui a minha vontade. Pelo contrário, eles acenderam em mim a chama de que a luta continua a nós. Tem que ir a luta! A chama de que é preciso a gente voltar a duas para conversar com o povo brasileiro e contar o que está acontecendo. não era necessário esse show, já não era necessário o show do Delcídio ontem, já não era necessário a antecipação da revista que é. Ou seja, há todo um comprometido para desgastar o nosso governo. Eu fico vendo a polícia pedir autonomia, todo mundo pede autonomia, e só quem precisa de autonomia nesse país, nesse instante, é a nossa presidenta. acertada pela empresa, acertada pelo Ministério Público, acertada pelo TCU, acertada pelo Parlamento.